Muito bem, estamos agora no início de uma ministerial da NATO em Bucarestes, voltando a onde se fez a Cimeira em 2008, uma Cimeira muito importante, onde se estabeleceu a política de portas abertas. Essa posição, essa postura em relação à Ucrânia, à Georgia, à Moldova, mantém-se, portas abertas da NATO e Portugal tem sempre apoiado claramente essa posição, que é tanto mais importante hoje, quando temos um cenário de ataque da Rússia contra a Ucrânia. A posição portuguesa é clara, de apoio à Ucrânia, pelo tempo que for necessário para que possa derrotar esta invasão, e também é fundamental assegurarmos a unidade da NATO, que, aliás, tem sido sublinhado por todos os meus colegas e não tenho dúvidas que voltará a ser hoje. Para além disso, falaremos também sobre a China, uma temática muito importante e inevitável neste quadro, em que temos um crescimento assertivo muito significativo da China, não na área de responsabilidade imediata da NATO. A NATO é uma organização regional do Atlântico Norte, do espaço euro-atlântico, e a China não está nesse espaço. Contudo, vivemos num mundo inteiramente globalizado, em que aquilo que se passa numa parte do mundo tem impacto sobre outros e, portanto, a própria segurança da NATO tem também de ser entendida no quadro deste mundo evolutivo em que a emergência da China é um fator muito importante. Os jornalistas entendem que essa cimeira de 2008, em que o resto dos Estados Unidos forçaram de certa maneira a vontade aos países europeus, foi um erro que deixou a Rússia encurralada, que depois fez a guerra à Geórgia e agora à Ucrânia. Não é esse o seu entendimento? Aquilo que julgo ter acontecido em 2008 é que vários, incluindo na altura a administração Bush, procuraram promover a ideia da adesão da Ucrânia. Não se foi por esse caminho, manteve-se a ideia de portas abertas, ou seja, a possibilidade da adesão da Ucrânia num futuro que não tinha um horizonte temporal definido e, portanto, é muito difícil dizer que a invasão da Rússia tem a ver com a não adesão da Ucrânia à NATO. Penso que não há nenhuma justificação para a invasão da Ucrânia, não havia nenhum tipo de ameaça à segurança da Rússia e aquilo que se fez em 2008 não constitui seguramente uma ameaça para a Rússia. Sobretudo os bálticos disseram hoje de manhã, à entrada para esta reunião, que o apoio à Ucrânia não se faz sem aumentar o investimento na despesa em defesa e aumentando, nomeadamente, a meta dos 2% a que os Estados-membros estão comprometidos. O que eu lhe pergunto é como é que está Portugal no cumprimento desta meta e se concorda com esta ideia de que este investimento precisa de ser aumentado? Nós estamos a corresponder àquilo que são os nossos compromissos. Agora, a situação atual que se vive na Ucrânia tem de ter uma resposta imediata, uma resposta que não tem a ver com metas de porcentagem de PIB, tem a ver com o apoio político, militar, financeiro e humanitário. Em todas essas frentes, Portugal tem dado provas de generosidade e de empenho e assim continuará. É preciso aumentar essa meta para esta ajuda ser possível? Não, quer dizer, nós temos estado a apoiar no quadro daquilo que são os nossos compromissos atuais, não temos nenhuma contradição em relação a isso. Fomos buscar recursos suplementares, nomeadamente o anúncio que o nosso Primeiro-Ministro fez quando foi a Kiev, de um apoio excepcional de 250 milhões de euros. É um apoio excepcional, neste caso não é um apoio militar, é um apoio orçamental e, portanto, vamos encontrando os mecanismos necessários para corresponder ao apoio de que a Ucrânia precisa.